Converso agora com o Davi Lindgren, um dos idealizadores do evento. Davi, muito obrigado por falar com a nossa equipe. É importante ter o olhar do governo do estado para o interior, mas para que isso possa acontecer, tem uma estrutura por trás. Como é que foi participar da montagem dessa estrutura? Bem, Léo, a gente sonhou isso já há muito tempo, né? São mais de 10 anos nesse trajeto Rio e região nossa aqui, que a gente vem demandando junto ao poder público. Mas o maior desafio nosso não foi chegar à esfera do governo do estado, mas foi fazer com que essa região seja reconhecida como região de importante ligação do setor produtivo do nosso estado com a região metropolitana. Isso a gente foi colocando a partir do momento que a gente viu. Por aí, momentos que o estado do Rio, como região metropolitana, precisou do nosso interior para a mão de obra, para a questão do fomento da agricultura, que abastece toda a região metropolitana. Eu sempre falo, a nossa região, ela não carece de qualidade. Aqui se faz muito com pouco. Mas a mão de obra da nossa região é a mão de obra que fomentou o nosso estado, que fomenta Macaé, que fomenta Campo, que fomenta a região metropolitana, o Rio de Janeiro no seu todo. Nós temos qualidade. O que nos falta realmente, assim, são investimentos. É o poder do estado como incentivador, como fomentador, nesse processo de desenvolvimento dessa região que escoa a sua produção de vários modos, seja por terra, seja por mar, seja para outros estados. E a gente precisa do quê? De uma redistribuição desses investimentos para a gente melhorar a qualidade das nossas estradas, melhorar a qualidade dos serviços prestados aqui e, principalmente, ser reconhecida como uma região central que demanda para todas as outras o desenvolvimento, a empregabilidade, a renda. A gente tem que parar de ir. Não querendo dizer assim que a gente não vai ir junto aos governos, ao Palácio Guarabara, ao Alérgio, mas trazer esses atores para conhecer no nosso dia a dia, fora das eleições, que no momento da eleição, muitos vêm para cá, mas não conhecem a nossa realidade, não conhecem as nossas dificuldades, as nossas dores. E eu faço essa ligação. E eu estou tentando fazer nesse momento agora. É o inverso. Fazer com que eles conheçam a nossa cultura, a nossa agricultura, o nosso turismo, desenvolver nossa rede hoteleira, nosso circuito turístico, que nós temos belas cachoeiras, fazendas centenárias, um interior rico, rico em gente, rico em recursos naturais. E esse intuito do Fórum foi para que as pessoas pudessem conhecer a nossa região. São pequenos municípios, mas que no montante se tornam grandes e são fundamentais para o desenvolvimento do nosso Estado. E pensando nisso, eu e o Marcos, meu amigo, a gente pensou nesse Fórum, levamos para o governo do Estado e ele começou a nascer, nesse decorrer dessa estrada que a gente tem, ao longo desses 10 anos. Nós depois viabilizamos, não só o Estado, mas o setor produtivo, para que a gente pudesse mostrar tudo o que esses municípios têm, a disposição e disponibilidade territorial, a disponibilidade de emprego e renda, para que a gente possa desenvolver, assim como todo Estado é desenvolvido. Aqui tem tanto potencial quanto Macaé, quanto Campos, quanto qualquer outra região. Então, a nossa região é fundamental para a gente estruturar e para que esse Estado seja mais forte. e para que esse estado seja З chief for Shaw. E ele foi feito e ele foi feito a sua região é日 quando se você vai ajudando a minha história que você vai ajudar e você vai ajudar